Elas são 15, são muitas patinadoras. Eu volto a pedir aos equipamentos de organização para fecharem combaias em cada zona. As pessoas só podem circular por trás e não estarem encostados dos patinadores ali à... ao contentor. Vai prejudicar a concentração de quem está lá dentro de trabalhar. Partida dada para os infantis femeninos. Final, depois do paramento de ontem, final hoje com as 15 melhores patinadoras. Elas eram muitas mais, eram 40. E das 40 ficaram estas 15. E seja a Ana López, do que o lado subia mais bom é completamente a rasgar. Esta é uma prova de mil metros, 5 voltas. e faltam 4 agora. 4 para o fim. 4 voltas para o fim. Porque não... por vento das ilícitas já acabou. Temos dula... para descanso para o fim. 2 laps to go, 1.000 metros, infantes, gols. O despedal da reta final. Aí vem o ataque, o Deus presente. A Madeira ao ataque. Lá do Vila é com tanto, mas passaram. Passou já uma, passa a segunda. E aí temos Jéssica Rodrigues e Joana Vieira para adorarem para a Madeira. Palmas, palmas, palminhas para as meninas. Grande prova, grande exibição. Passamos já, já, já para os infantis.